Ele começou a trabalhar no Brincol de Ouro nesta manhã e disse ao site oficial do clube que já tem um técnico apalavrado. A assessoria de imprensa do clube informou que Toninho e o substituto de Claudinei Oliveira serão apresentados juntos às 14h de quinta-feira. Junior Rocha, da Inter de Limeira, é o escolhido para assumir o comando do time em busca da reação na Série B. Fiquei muito feliz ao receber o convite de um clube da grandeza do Guarani e estou bastante motivado com um novo desafio. Desde a minha chegada pela manhã, estou reunido com o CA e Danilo Silva e já temos apalavrado o novo treinador, que deverá ser apresentado nesta quinta. Desde a saída de Juliano Camargo do cargo de superintendente, em fevereiro, durante o Paulistão, Danilo Silva, então coordenador técnico, passou a exercer a função e recentemente disse que não via a necessidade da chegada de um outro profissional, mas que não teria nenhum problema com isso. Aos 56 anos, Toninho Cecílio foi zagueiro de Palmeiras, Botafogo, Cruzeiro e outros clubes durante a carreira dentro de campo. Depois, fora das quatro linhas, passou por diversos clubes como treinador e também gestor. Chegou a ser coordenador técnico do Palmeiras por três anos 2007, 2008 e 2009. O último trabalho também foi como coordenador, na portuguesa, entre 2022 e 2023. Esse meio tempo ministrou aulas para o curso de executivos da CBF. Eliel comenta sobre o início do Guarani na Série B, com troca no comando, o próximo passo agora é anunciar o substituto de Claudinei Oliveira. O Guarani chegou a consultar Fábio Matias, auxiliar fixo do Botafogo e que recentemente dirigiu o time interinamente, mas a situação não avançou. O profissional, que teve o primeiro desafio como treinador no Sub-15 do Bugri em 2008 e depois também trabalhou no Sub-17, está satisfeito com o projeto apresentado pelo Botafogo para a sequência da carreira e tem a renovação encaminhada até 2028. Ricardo Moisés, CEO do Guarani, afirmou a sócios no começo da semana que o futuro treinador não seria um dos nomes mencionados pela imprensa até então, Eduardo Barroca, Dilson Clena e Zé Ricardo. Por exemplo, a reportagem do já apurou que Barroca foi procurado, mas sem acordo. Com duas derrotas em dois jogos, o Bugri aparece na vice-lanterna da Série B e volta a campo na segunda-feira, às 21h, contra o Santos, na Vila Belmiro. Veja também.